Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 inventava tudo que tu imaginar de ruim que eu tinha feito. Eu nem saía da cama, porque eu não podia. Mas ela inventava que eu tinha saído, que tinha ido dormir lá. Menina, a confusão. E aí ele achava que aquela casa, aquele apartamento, era tipo uma casinha de boneca. Ele passava o final de semana na gandaia, com um monte de mulher lá na casa. E durante a semana ele queria tomar café da manhã, almoço e janta no meu apartamento. Eu imagino isso, eu ia te perguntar isso. Quando ele ia lá, ele queria ficar com você. É, eu queria, mas não tinha... Primeiro que eu tava com nojo dele, segundo que a minha gravidez era de risco. Então, tipo, eu levantava da cama, ia bem devagar, sentava na sala e, tipo, eu não podia fazer muita coisa. E aí tomava banho e já voltava de novo, eu não podia fazer muito, nada, nenhum tipo de esforço, né? É, porque pra quem não sabe, essa questão de quem faz circulagem, é exatamente isso. Você tem que evitar andar, você tem que evitar... Você não levanta, tipo assim. Você não levanta, você fica o maior passo do tempo na cama, né? Eu sentada aqui, sentou pra comer. Pra você levantar, aí vem uma pessoa, a pessoa não fazia a pressão. É, e tipo, sabe quando você faz cirurgia de plástica e a pessoa, ela te pega pelas costas e levanta? É meio que isso, assim, que você não pode fazer esforço pra nada. Você vira de ladinho. Era até absurdo ela inventar que tinha gente indo lá no apartamento. É, mas é... Calma que ela inventou mais coisa. vaca-caste bem, vem, vem. É, vem, vem, vem. Vaca-caste bem, vem, 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 vem. Ela chegou com muito entretenimento, esse é o vaca-caste que está acontecendo. Tchau, tchau.